Oi, criançada! Hoje nós vamos entrevistar um instrumento chamado trombone de vara. Nossa, mas como você é brilhante, seu trombone! De nada! Seu trombone, antes de mais nada, vamos fazer um solo para as crianças conhecerem a sua sonoridade? Que legal! Você sabe tocar aquela assim, ó? Muito legal! Seu trombone, qual outras coisas que você sabe fazer para a gente que as crianças vão gostar de ouvir? O que é isso? É uma ambulância? Deixa eu ver uma coisinha. O que você tem aqui dentro desse buraco escuro? Que susto! Caramba, esse trombone surpreende a gente, né? Seu trombone, você sabe também tocar música infantil? Toca uma aí! Tchibum, tchibum, da cabeça ao bumbum 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 Muito obrigado, seu trombone! Até uma próxima vez! Tchibum, 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 t